No final de 2020, o preço do Bitcoin beirava lá próximo a 30 mil dólares. Vieram então os grandes meses de 2021 e o preço do Bitcoin explodiu para 65 mil dólares no dia 15 de abril. Todo mundo falava que a gente ia atingir os 100 mil dólares em 2021. Mas aí chegaram as grandes quedas de abril e maio, o preço afundou. Dos 65 mil dólares, a gente chegou a bater 28 mil dólares, quedas superiores a 50%. E agora, hein? Recuperamos um pouco, ainda não recuperamos tudo. Será que os 100 mil dólares ainda vêm em 2021? Os investidores estão otimistas. É sobre isso que eu vou conversar com você neste vídeo. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovich, fundador do Yubb, que dá nome aqui ao canal maior buscador de investimentos do Brasil. Se você está chegando aqui no vídeo, já deixa o seu like, por favor. É a única forma que eu preciso que você diga para o YouTube que você gosta do conteúdo para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Quando você deixa o seu like, você passa essa mensagem. Me segue também no Instagram. Se você não seguir aqui o canal, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo. Ativa aí o sininho e as notificações. Antes de começar a te apresentar aqui, então, os pontos otimistas e pessimistas para o Bitcoin em 100 mil dólares em 2021, estamos com lista de espera para o meu curso, o meu treinamento de como investir em criptomoedas, como montar a sua carteira. Um treinamento do zero ao avançado, com tudo o que você precisa saber para participar dos ativos com maior potencial de valorização da nossa geração. Clica aí no link, no primeiro link na descrição do vídeo para deixar o seu nome e ser avisado da próxima turma que você vai gostar muito. É o curso mais completo do Brasil. Para você ter um pouquinho de visão sobre isso, veja só. Então, saímos aqui de novembro, batemos lá no final de dezembro perto dos 30 mil dólares e aí as grandes valorizações, chegamos aqui aos 65 mil dólares praticamente. Alguns sites colocam 64, 65 e depois as grandes, grandes quedas. Desde então, fortes valorizações, saindo aqui do fundo dos 29 mil dólares, a gente já tem mais 70% de valorização. Mas o que todo mundo quer saber é vamos continuar em alta ou não? Ou não vamos conseguir atingir os 100 mil dólares? Bom, eu acredito que sim, nós vamos conseguir atingir os 100 mil dólares ainda em 2021. E vou te trazer nesse vídeo alguns argumentos a favor de uma visão mais bullish, uma visão mais otimista para o mercado, mas vou trazer também alguns argumentos, algumas visões um pouco mais bearish, algumas visões negativas para o mercado. É isso que eu vou passar para você e quero que você também acompanhe para que você tire suas próprias conclusões. Não é porque eu, Bernardo, estou animado, entusiasmado com a alta dos mercados, com a alta das criptomoedas, com a alta do Bitcoin, que o preço vai subir. O preço não está nem aí para a opinião do Bernardo. O preço tem a sua própria dinâmica dos mercados e é isso que eu quero explorar com você. Um primeiro ponto relacionado justamente a esse gráfico que eu mostrei é que a gente teve uma recuperação muito grande. Olhando daqui, olha, a gente teve essa recuperação que foi muito, muito forte, de 70% em poucas semanas. Quando a gente pensa num período de crise ou mesmo de queda do preço de forma mais prolongada, puxa, a gente não tem essa recuperação tão rápida depois de um tempo bem demorado. Normalmente, o que acontece? Tem até aqui um gráfico, olha só, essa é a imagem aqui, que mostra as fases do mercado, as fases de desenvolvimento de preços. Você tem uma grande valorização, que é um pouco do que a gente teve aí no primeiro semestre. Depois de atingir o pico, tem uma grande queda, ainda tivemos isso em abril e maio. Depois dessa grande queda, você tem uma grande valorização, que é a fase da complacência. Aquele momento em que fala, puxa, vamos voltar para as altas, foi só uma correção, foi só uma pequena queda, vamos voltar para aquele patamar anterior. E aí depois continua caindo, porque não volta. Mas perceba por esse gráfico, que é basicamente o que acontece nos mercados, é um grande gráfico, super histórico, e que funciona muito para os ativos de risco, de renda variável. Você tem uma grande queda, muito rápida, depois você tem uma grande alta, e depois a queda continua. Não é o que aconteceu. Veja como, ok, nós tivemos aqui sim uma grande queda. Vou até conseguir colocar aqui um gráfico, um pouquinho, para ficar mais perto aqui. Veja como nós tivemos sim uma grande queda, parecido com essa etapa aqui, de uma grande queda, mas depois a grande alta não veio tão rapidamente. A gente ficou aqui do dia 18 de maio até o dia 19 de julho, dois meses caindo, 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 sem nenhuma recuperação. Não é justamente isso daqui. Cai muito rapidamente, sobe rapidamente para continuar a queda. Não é esse o comportamento que nós tivemos. Pelo contrário, nós caímos, continuamos caindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, para depois subir. Inclusive, quando a gente olha para o gráfico de 2018, para a grande correção de 2018, veja só. Veja aqui em 2018, como a gente tem este pico, a gente faz esse topo, certo? Depois desse topo, o que acontece? Tem uma grande queda, que seria justamente esta grande queda. Depois tem esse movimento de complacência, ou seja, nessa alta aqui, quando ele bate nesse patamar, todo mundo acreditava. Puxa, foi só uma correção. Vamos conseguir recuperar e ultrapassar essa fase. E aí vem essa grande continuação da queda. E aí sempre que a gente tenta alguma recuperação, tem quedas mais aprofundadas. Esse é o cenário justamente deste caso aqui. Você tem a grande queda, a complacência para continuar a queda. Então você tem aqui uma grande queda, complacência para continuar a queda. Não é o que vimos em 2021. Em 2021, voltando aqui, nós tivemos uma grande queda, não tivemos uma grande alta aqui de complacência. Não, tivemos uma grande queda, continuamos por dois meses caindo. Então seria algo como se fizesse isso. Caísse aqui, aí continua caindo durante dois meses para ter uma recuperação. Isso não é a complacência típica de Wall Street e dos mercados de renda variável. Por isso que o primeiro ponto, eu acredito que o que estamos vivendo agora e essa grande recuperação, de alguma forma, é uma força compradora muito forte para reverter a queda que tivemos anteriormente. Segundo ponto, estamos nesse ambiente de juros americanos baixíssimos, juros globais, na verdade, muito baixos e muita liquidez nos mercados. A gente não tinha isso anteriormente, nos outros ciclos do Bitcoin, nos outros anos. É um fator novo e é um fator que tem sido um grande combustível para os mercados de renda variável, de forma geral. Pensando nisso, pensando nesses juros baixos, eu não vejo por que a gente teria uma grande queda do Bitcoin, considerando que é um ativo descorrelacionado, um ativo de bastante risco, que faz bastante sentido num momento de juros baixos. Não vejo por que esse ativo entraria numa grande toada de desvalorização. Vejo que esse ativo, sim, pode entrar num grande ciclo de correção e de bear market depois que iniciarmos a alta do juro americano e dos juros globais. Ainda não chegamos lá. De acordo com o Fed, Banco Central Americano, vamos chegar lá só no final de 2022 para 2023. Não sei se a alta do Bitcoin vai durar até final de 2022, mas pelo menos até final de 2021 com os 100 mil dólares, na minha visão, deveria acontecer. E a gente está no caminho para que isso aconteça. É um fator muito importante esse de liquidez dos mercados e juros baixos. Outro fator importante, número 3, aqueles grandes mineradores que foram expulsos da China em abril, eles conseguiram se recolocar no mercado. Eles conseguiram mudar para outras regiões, reativar as suas minerações, os seus computadores mineradores e conseguiram voltar a se conectar à rede. A gente consegue ver isso pelo Hash Rate, que é basicamente a taxa de processamento de transações na rede, no blockchain do Bitcoin. Quer ver só? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Veja nesse gráfico, então, como nós tivemos aqui, em maio, essa grande alta do Hash Rate, na verdade, teve uma grande queda aqui justamente em 15 de abril, que tinha sido recorde histórico. Foi dia 17, na verdade, caiu fortemente, se recuperou. E aí, com os problemas da China, olha, a taxa caiu muito, muito mesmo. Depois, isso tem se recuperado. A gente já está conseguindo voltar, a princípio, para os patamares anteriores às grandes quedas. Ou seja, a rede de mineração e a rede de validação, os mineradores conseguiram se recolocar e conseguiram ativar novamente o Hash Rate. Isso é fundamental. Deixamos para trás esse risco, esse medo de que a taxa de processamento caísse para níveis praticamente impraticáveis que contaminassem toda a rede. Isso foi superado. Outro ponto importante, número 4, é que os indicadores estão saudáveis. Eu separei dois, especialmente para vocês, aqui da Glassnode, que é a principal provedora de dados de cripto do mundo. Dois pontos importantes que eu selecionei. Primeiro, este gráfico aqui. O que esse gráfico mostra? Ele mostra a quantidade de Bitcoin nas exchanges. Quando o Bitcoin tem bastante nas corretoras, nas exchanges, significa que as pessoas estão querendo vender. Porque quando elas não querem vender, querem armazenar, tiram das corretoras e deixam nas suas carteiras privadas. Então veja que no momento em que o Bitcoin nas exchanges cai fortemente, é o momento em que o preço está subindo fortemente. Está vendo? O amarelo é o Bitcoin nas exchanges caindo, aqui em preto é o preço subindo cada vez mais. A partir daqui do final de abril, começo de maio, começa a ter um grande aumento de Bitcoin nas exchanges, que é quando o preço começa a cair e cai bastante. Até este patamar aqui no final de julho em que começa a cair ou cai bastante a quantidade de Bitcoins nas exchanges e o preço volta a subir. É um gráfico muito importante para a gente entender como está o comportamento dos grandes investidores e a quantidade de Bitcoin nas corretoras. Porque quando as pessoas querem vender, mandam da carteira para os exchanges, aumenta essa quantidade. Quando as pessoas estão otimistas, não querem vender, então tiram das exchanges, tiram das corretoras e colocam nas suas carteiras privadas. É um indicador muito importante. E segundo indicador que eu gosto também de ver é isto aqui. É volume justamente de transferência para e das corretoras de Bitcoin entre as carteiras. Então, quando tem outflows, ou seja, dinheiro saindo das corretoras, é normalmente quando a gente tem a grande valorização do preço. olha aqui, durante aqui de setembro a dezembro nós tivemos praticamente todos os períodos de outflow, ou seja, dinheiro saindo das exchanges, grande valorização do preço. A gente entra entre dezembro e final de abril no movimento meio balanced, movimento meio balanceado ou equalizado, ou seja, tem dias que sobe mais, tem inflows e outflows meio parecidos que eles caracterizam como bull market distribution, ou seja, é a distribuição do bull market. Tem, sim, valorização do preço, mas muita gente comprou, já está vendendo, outras pessoas estão entrando, não é um movimento claro de só tirar Bitcoin das corretoras, não, alguns também mandam para vender. A gente entra então aqui nesses inflows, ou seja, muito Bitcoin entrando nas corretoras que é o grande momento de queda do preço, que esses, a capitulação e medo, preço despenca e voltamos agora, veja só, esse tamanho gigantesco de muito Bitcoin saindo das corretoras, que é um novo período de acumulação, assim como tivemos essa acumulação aqui atrás entre setembro e novembro de 2020. É um outro indicador que mostra que estamos saudáveis. E também em questão do stock to flow, que é o principal modelo fundamentalista para o preço do Bitcoin, unindo a questão deflacionária do Bitcoin e dos heavens, ou seja, a cada quatro anos cai pela metade a produção diária de Bitcoin e o impacto no preço como uma commodity parecido com ouro e outras commodities que são deflacionárias e são escassas. Veja como normalmente o preço ele tende a acompanhar e respeitar o stock to flow, embora em alguns momentos, por exemplo, aqui em 2017, 2018, ele ficou abaixo da linha do stock to flow bastante tempo, foi só lá em outubro que disparou e ele ultrapassou o stock to flow. E normalmente acontece isso, tem uma grande aceleração, aqui em 2013 também, tem uma grande aceleração, ele supera o stock to flow, corrige, supera e depois entra no bear market, na correção. Aqui em 2010, 2011, a mesma coisa, o preço fica abaixo do stock to flow, aí ele acelera fortemente, ultrapassa o stock to flow e depois corrige. E neste momento, e corrige abaixo do stock to flow, neste momento, nós estamos a princípio nessa aceleração. Estávamos acima do stock to flow, tivemos a correção, agora estamos abaixo. De acordo com o stock to flow, a partir de agosto de 2021, já era para o preço do Bitcoin estar em 100 mil dólares. E isso deveria permanecer ao longo dos próximos anos, mais ou menos, por volta de 100 mil dólares. Então, o que eu acredito que vai acontecer, se o stock to flow for respeitado, e ele foi respeitado desde 2010, será uma grande aceleração do preço, ainda em 2021, provavelmente lá para outubro, novembro, para ultrapassar o stock to flow, assim como vimos esses momentos de ultrapassar o preço aqui, no final de 2017, com o mês de 2018, aqui no final de 2013, com o mês de 2014, aqui em 2011. Então, ultrapassa o stock to flow, deveria agora também ultrapassar o stock to flow, eventualmente batendo aí 150, 200 mil dólares, e depois corrigindo no stock to flow nos 100 mil dólares. Então, sim, acredito que seguindo o stock to flow vamos atingir os 100 mil dólares ainda em 2021, se não ultrapassá-lo. A gente deveria ultrapassá-lo, bater 150, 200 mil dólares para corrigir e acompanhar o movimento dos últimos ciclos do Bitcoin. Poxa, Bernardo, você falou que ia trazer os pontos otimistas e pessimistas, você só trouxe coisa boa. Pois é, porque eu acredito que a gente tem muito mais argumento a favor do otimismo e da valorização do que da desvalorização. Mas vamos lá, um ponto importante, como eu falei, é essa questão da complacência. Embora o gráfico atual do Bitcoin não esteja dentro dessa dinâmica de grande euforia para depois a complacência, é possível, sim, que a gente acabe de alguma forma tendo passado pela euforia, embora esteja muito estranha essa euforia, mas tenha passado eventualmente por essa euforia, caracterizada justamente por esses momentos aqui, um pouco mais, então aqui teria sido a grande euforia, e agora estaríamos na complacência para continuar em queda de acordo com este gráfico de Wall Street. Então um ponto importante é, talvez sim, estejamos na complacência. Como vamos saber? Vamos saber se nós conseguirmos ultrapassar o recorde histórico de 2021 dos 65 mil dólares. Ultrapassando os 65 mil dólares, deixamos essa possibilidade de complacência para trás. Estamos rumo ao descobrimento do preço, rumo aos 100 mil dólares. Esse é o primeiro ponto muito importante. Segundo ponto importante é que a gente tem visto o volume de compras do Bitcoin não muito alto, não é um volume que está tão alto quanto no primeiro semestre de 2021, quando a gente estava num grande otimismo. para a gente ter uma grande valorização para os 100 mil dólares, a gente precisa ver o volume aumentando nas criptomoedas e no Bitcoin especialmente. A gente não está vendo isso. A gente está vendo o volume diminuir ao longo das últimas semanas, o que não é bom. Pode de alguma forma indicar que estamos nesse movimento de complacência, poucas pessoas querendo comprar, não muita força compradora, uma nova queda grande e aí seria essa grande queda aqui após a complacência. Esse é um outro ponto de risco que eu tenho no radar. Um terceiro ponto é com relação ao tether as moedas stablecoins e outras criptomoedas que estão sendo investigadas nos Estados Unidos e em outros países também. Resumidamente, existe um grande risco, uma grande preocupação do governo americano, do Departamento de Tesouro, do Departamento de Finanças, até do Secretário de Estado de que o tether, que é a principal stablecoin do mundo, traga um risco sistêmico e um risco para a estabilidade financeira dos Estados Unidos. Porque no limite é como se fosse impressão de dólar feita por uma empresa privada sem dizer de forma transparente qual é o lastro desse tether, desse dólar tokenizado. Quando a gente olha para o grande crescimento do tether em 2021, foi uma impressora gigantesca e muitos dizem que essa impressora do tether ajudou a fomentar o preço do bitcoin, ajudou a levar o preço do bitcoin lá para cima. De forma geral, houve muita impressão de tether, de dólar tokenizado, ao mesmo tempo que o preço do bitcoin subia absurdamente. Muitos começaram a fazer uma correlação entre os dois. Quanto mais dólar tokenizado está sendo impresso e colocado nos mercados, mais o preço do bitcoin sobe. Só que essa impressão de tether, ela parou um pouco porque o tether está sendo muito investigado pelas autoridades preocupadas com esse risco, falta de lastro, segurança, etc. E aí, sem impressão de tether, existe algum argumento de que o bitcoin não vai ter força para continuar em grande valorização. perceba que o fundamento do bitcoin não tem nada a ver com o tether. O bitcoin é totalmente independente, ele não depende do tether. Mas há uma especulação de que a grande valorização do bitcoin em 2021 foi permitida e impulsionada também pelo tether. Esse é um fato fundamental para a gente ter no radar. Talvez sem o tether ou com uma redução dessa impressão, por conta das regulações, a gente tenha menos força compradora no bitcoin e não faça o preço subir aí para os 100 mil dólares, 150 mil dólares. Agora vamos lá, bolão nos comentários. Se você acha que o bitcoin vai bater 100 mil dólares em 2021, bota aí hashtag 100k em 2021. Se você acha que não vai bater, bota aí hashtag 100k só em 2022. Quero saber qual é a sua opinião. E no primeiro link na descrição do vídeo, você encontra a página do Yub de turma de espera, lista de espera para a próxima turma do meu treinamento de criptomoedas. Do zero ao avançado, tudo o que você precisa saber para investir nesse mercado e participar das maiores valorizações da nossa geração. Clica aí agora e se cadastra de graça para ser avisado da abertura da próxima turma que você vai gostar muito. É o curso mais completo hoje no Brasil. Por favor, também deixa o like no vídeo que eu te pedi no começo. É muito importante para a gente mandar e fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço. Tchau! Está aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu fiz sobre os primeiros passos para você investir em criptomoedas. Tenho certeza que você vai gostar. Clica para assistir agora.